Tá na hora de faturar fêmeos. Muito bem. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Já não vou nem segurar aqui, já vou colocar logo o computador para processar e para saber quem será o sorteado ou sorteada para levar R$ 150,00 da promoção Tanque Cheio. Vai pra CC. Agora. Ana Valderina Melo da Silva, aqui do Vila Nova. Eita, coisa boa. Ana, parabéns, viu? Ana, estou te esperando amanhã aqui no programa TVC Agora para você pegar aí os seus R$ 150,00. Isso mesmo, às 11 da manhã aguardamos você aqui nos nossos estúdios, viu?